Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal mostrando as minhas plantas. Se vocês gostarem do vídeo, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já eu agradeço. Olha os meus gerânios, meus beijinhos, meu chifre do veado, meu pé de pitânio, lindo, maravilhoso, e olha esse céu, perfeição. Muitas vegetações no meu bairro. Perfeito. Minha orquídea, minha calandisa, palmeiras rafes, meu guaibe, lindão. Begonha, armorizada, dólar, violeta, flor de cera, maranta, trapoeiraba lambari, zamioculcas, lírio da paz, begonha, mais violetas, lindas, olha que lindeza, mais begonhas, mais begonha, minha begonha em cruz de ferro, buquê de noiva, olha a flor da minha begonha, olha as flores da minha begonha, que lindeza. Minha jiboia verde, mini rosinha dobrada, azulzinha, meu pinheiro, os meus beijinhos, os meus pacová, que eu coloquei para tomar chuva, e a costela de adão. Lírio da paz, mais begonha, romigo ninguém pode, coleus, que é divinamente lindo, dracena, tricolor, mais maranta sapinho, minha azaleia, que abriu mais flores, para cada dia mais linda. Minha calanchoe, minha jade, meu colar de golfinho, lambari roxo, rosinhas do sol, planta alumínio, alecrim, alecrim, mais dracena pau d'água, mais dracena chocolate, as minhas eras, minha pequena coleção de coleus, divinamente lindos, um mais maravilhoso que o outro, a minha lança de São Jorge, peperônia variegata, mais peperônias variegata, mais coleus, essa não sei o nome, rosinha do deserto, e rosinha do deserto, planta zíper, minhas plantas confete, troquei de vaso, antúrio, tudo magnificamente lindo, minha costela de adão, meus beijinhos, camarão amarelo, oxórias, espada de São Jorge, trapo eraba roxa, a minha planta rabinho de gato, os meus gerânios, todos lindos, suculentas, mais suculentas, dinheiro em penca, mais calanchões, abacaxi roxo, meu cantinho lindo, que eu amo demais, beijinho branco, beijinho pink, cactos, mais calanchões, mais gerânios, copos de leite, hortelã, salsinha e cebolinha, os meus tomates produzindo, manjerona, calandivas, calanchoi, morangos, e a minha bancada de cactos e suculentas, cactos e cianinha, e as minhas garrafas pet com cingonhos, onze horas, suculentas, não importa onde você planta, o importante é plantar, mais cingonhos, calanchoi, cenês azul, orelha de elefante, colher de prata, colher de cobre, tradescante, e a telha de aranha, a telha de aranha, calanchoi rosa, calanchoi amarela, e esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, se gostarem, curta, comenta, compartilha, e se inscreva no canal, desde já eu agradeço, obrigada a todos, e Deus a abençoe, e até o próximo vídeo, olha a minha coisa, como está linda, e aí, e aí, vamos lá, e aí, e aí, Obrigado.